Bebidas de ervas para combater a rinite alérgica As ervas para combater a rinite alérgica funciona, pois, as ervas são ótimas alternativas para tratar várias doenças naturalmente. Propomos uma série de antihistamínicos naturais e outras alternativas para reduzir as reações e aliviar os efeitos irritantes da rinite alérgica. Rinite alérgica Rinite alérgica A rinite alérgica afeta a grande parte da população. Também é conhecida como febre do feno e produz sintomas muito característicos e incômodos. Pode ser tratada de forma natural e eficaz com alguns remédios caseiros. Os tratamentos que podemos fazer em casa podem ser muito úteis, são baratos e, em muitos casos, evitam problemas maiores. O que é rinite alérgica? A rinite alérgica é uma doença inflamatória crônica que ocorre na mucosa nasal. Entre 15% e 20% da população sofre e é causada por uma reação alérgica. Geralmente é causada pelo pólen de plantas, mas também pelo pela de animais ou ácaros. Este tipo de rinite alérgica pode ser dado por uma série de produtos ou fenômenos naturais que nos causam sintomas muito irritantes. Os elementos mais comuns são os seguintes Fumaça Poeira Pelo de animal Cosméticos e produtos de beleza Preparações químicas Purificadores de ar Poluição Todos esses agentes nocivos nos causam uma série de sintomas irritantes ocasionando a rinite alérgica, e que pode surgir sintomas como Coceira no nariz ou garganta Olhos vidrados e irritados Gotejamento e congestão nasal Tosse Dores de cabeça Dificuldade para respirar A rinite alérgica não é contagiosa, séria ou perigosa. O único problema é que quando sofremos todos os sintomas, piora a nossa qualidade de vida, nos deixa exaustos, vulneráveis e indispostos a fazer qualquer coisa. Remédios à base de plantas para tratar a rinite alérgica Se você tem uma rinite alérgica em certas épocas do ano, queremos lhe contar alguns remédios naturais que podem ajudá-lo a superar todos os dias da melhor maneira. Temos que esclarecer que a maioria ou até mesmo todos os tratamentos naturais e medicamentos convencionais não resolvem nossa alergia, apenas evitam os sintomas. Primeiro, para efetivamente tratar uma rinite alérgica, temos que determinar qual é a causa principal de sua aparência. É essencial saber qual é o alérgeno que causa aquela reação ruim, pois assim podemos determinar o melhor tratamento. 1. Folha de aloe vera A aloe vera é uma das plantas mais utilizadas para a rinite alérgica além de melhorar nossa qualidade de vida, pois ajuda a estimular, equilibrar e melhorar nossas defesas. É usado em muitos casos, como para cuidar da nossa pele, para curar e curar feridas, entre outros. Quanto às alergias, podemos usar a aloe vera para evitar os sintomas da asma, pois é muito benéfico estimular a produção de fagócitos. 2. Ramo de alcaçuz Alcaçuz é um arbusto usado desde os tempos antigos para tratar e melhorar a atividade anti-inflamatória do nosso corpo. Neste caso, nos ajudará a combater a tosse, uma vez que ajuda a espectorar e eliminar a mucosa que nos causa os sintomas. Nós podemos chupar o pau de alcaçuz, fazer infusões, consumir o extrato ou empílulas. Pessoas com pressão alta devem evitar esse tratamento. 3. Urtiga Urtiga é uma planta muito benéfica para os seres humanos, com grandes propriedades medicinais. Também pode nos ajudar a melhorar nossa rinite alérgica. Urtiga bloqueia estamina em pessoas que sofrem de alergia ao pólen, diminui o muco e ataques de tosse. O ideal é consumi-la em infusão ou em extratos. 4. Chá verde É um dos chás mais consumidos no mundo. Graças às suas excelentes propriedades antioxidantes, cuida da nossa pele e da ação dos radicais livres. Quanto a rinite alérgica, podemos consumir chá verde regularmente para aliviar a reação alérgica e seus sintomas. Não há problema em consumir 2 a 3 xícaras por dia. Outras plantas e ervas benéficas. Encontramos outros remédios herbais benéficos e muito eficazes para tratar e evitar os sintomas da alergia. Hortelã Camomila Echinacea Gengibre Anis Matricaria Eles são perfeitos para consumir sob a forma de infusão, tintura ou comprimidos. Eles aliviam a congestão nasal e proporcionam uma sensação de alívio. Além disso, fazer vapores com camomila, eucalipto, erva cidreira ou hortelã também pode ser uma boa opção. Recomendações para aliviar a rinite alérgica Se você costuma sofrer com a rinite alérgica, nós lhe diremos algumas recomendações muito práticas e fáceis de seguir para que seu corpo esteja mais preparado e os sintomas não sejam tão fortes. Não hesite em aumentar a ingestão de vitaminas e minerais. Neste caso, dê prioridade a vitaminas C, cálcio e magnésio. Coma mais sucos de frutas, pois são ricos em flavonoides. Use açafrão para temperar seus pratos. Tem propriedades anticancerígenas, antioxidantes e antiinflamatórias, razão pela qual é uma espécie altamente recomendada para melhorar a nossa saúde.